E chegaram mais um sucesso Era mocinho, ainda me dei Dezoito anos, completei E eu resolvi sair de casa Clareava o dia, eu me aprontei A minha mãe me perguntou Diga meu filho pra onde vai Não respondi, só dei-lhe um beijo E abracei meu velho pai Ao despedir, chora quem fica Também chora quem se vai Eu destinei correr o mundo Fazem dez anos e não voltei Duzentas léguas tá distante Quem me amava eu lá deixei Não fui feliz nesta jornada Por isso não voltei pra trás Mas no momento que eu melhor Eu vou rever meus velhos pais Quero abraçar os meus irmãos E de lá não sair jamais Mocinho aventureiro Mocinho aventureiro Os irmãos devem estar casados E os meus pais envelhecidos Por não saber notícias minhas Pensam que eu tenha morrido E a mocinha que ainda ama Se ela casou, felicidade Se não casou e ainda me espera Vamos se unir pra eternidade Juntinho dela e meus parentes Morre pra sempre a saudade Quem quiser saber quem sou Olhe para o céu azul E cante junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padre Heró da Querência Oh meu Rio Grande De encantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Dos barreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade nunca é demais Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorrem Com sangue herói de parrato Deus é gaúcho De espora e mango Foi maragato Ou coximango Querência amada Meu céu de anil Esse rio grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Perço de flores da cunha E de porches de medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro E eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Se quero tanto Tornar um gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Meu céu de anil Do laços que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Obrigado, Rondônia Obrigado, meus amigos Assim foi Mais um encontro estadual Da terceira idade Alô, meus amigos de todo o Brasil Aquele abraço Alô, Radinho Sertanejo Alô, Brasil Aquele abraço O Valdir passa pra todos vocês Alô, Vilhena Agora só cantar feliz Ergue a mão Ergue a mão, Vilhena Ergue a mão, Rondônia Obrigado Do laços que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Beleza, gente!